Tamo online aí daquele naipe pra vocês, trazendo mais aquele react E hoje aí, nesse presente momento no qual está saindo esse vídeo É o que? Exatamente isso você está pensando Dia de 4, react of the inscriptions in my channel, tá ligado? Pra você que não sabe, a gente tem um quadro aqui no canal Que leva o nome de react dos inscritos No qual eu dou a oportunidade de você trazer o seu som aqui no canal, tá ligado? E hoje, vou trazer pra vocês aí um dos sons mais pedidos Que nada mais é do que o som que leva o nome de linda mulher Que tem aí o contexto de Easy Spam Killa Buya Kalunga, Ragnomo e Miss Eve E em função extremamente pedido, a gente vai trazer esse react aí Se você não participou do desafio, vai lá no seu Instagram Posta sua música no Stories e me marca Que você vai ter tudo lá direitinho, na melhor forma pra gente, tá ligado? Ou seja, você já vai aí, no caso, né, que a gente fala Já vai ter o seu react aí aqui no canal, se for extremamente pedido Vamos reagir aqui agora, já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações de quando soltar clipe de novo Não deixe me seguir nas redes sociais, é muito importante que você faça isso Primeiro link, nada mais é do que a minha loja de iPhone Diretamente de todos os Estados Unidos E segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlog de corte de Free Fire É nóis, vamo começar Linda mulher, Easy Spam Killa, Buya E vamo lá, escutar Ó, parece que é meio que um filme, tá ligado? E aí, o Lando vai lá Lando vai no meio do bar, hein É, maluco louco, tio Parece quase errando com a cabeça dele, tio Quem que é esse mano? Ele é o pai da mina, tio Pai da mina dele Chegou pegando no braço da mina, achando que papo Loucão, loucão Desarrumado Pera aí, Rafa Tão atrasado Tamo chegando no bagulho Tamo chegando, tá aí O Aysmizívio tá chegando, ela vai colar Fechou? Tá bom, beleza Tô te esperando Então vem pra cá, mano Vamo gravar, irmão Valeu Falou, Rastro Pode crer Parece que tem um contexto todo de filme, tá ligado? Fih, senti que você tava meio constrangida Mas sei, acho que é coisa da tua cabecinha aí Eu adorei conhecer o teu amor Você sabe que eu quero te ver feliz E você tá se tornando uma linda mulher Da hora, mano Peguei a visão já, tá ligado? Gostei do beatzinho já, hein? Gostei da pegada, tá ligado? Não pode crer Flowzinho cantado é legal, é gostoso Pode crer Ó Ó Autotune equilibradinho, hein? Da hora, gostei disso, hein, mano? Caraca, gostei dessa pegada, mano Tranquila, tá ligado? O tempo passa e o desejo de você Me faz perder o foco, eu não consigo esconder Só aumenta a vontade de te ter Já tô contando as horas pra matar o meu querer Porque a sua voz vai sussurrar no meu ouvido Você me mostra como é bom estar contigo Eu passo de um jeito pra você jamais me esquecer Da hora, mano Gostei dessa vibe, hein? Ficou foda as ideias Amor? Tô Sabe o que eu tava pensando? Olha como é legal a tua pedida de cima e embaixo Amor, eu gostei da tua pedida, tá? Eu decidi já Obrigado Ok Eu não me sinto segura em casa e, além do mais, depois que aconteceu aí nos últimos dias Eu não consigo voltar pra lá, sabe? Fala, você só reclama Obrigado Você reclama muito Eu não fico tranquila Você tá falando isso porque não é você que sofre essa humilhação dentro de casa, né? Não, homem Seu pai não te humilha Te bate, porque ele é seu pai, não é porque ele é homem Que isso, mano, viagem é essa Tá, você tá querendo justificar uma agressão sendo mais opressor aí, né? Não é justificar a agressão, que é pressão? Ele é seu pai, ele é assistente, bom Ele é seu pai, porque ele é suave Pode reclamar um pouco da pitinha de ser o pé, tá ligado? Mal viagem isso aí, já Já sei Você tá entendendo? Não tá Pegou a mensagem, né? Vocês é inteligente, né, caralho? Caralho Caralho, eu gostei desse bagulho, hein, mano Que vibe foda Vamos comentar pra vocês o que achamos desse som aí Projeto, esse bagulho ficou foda Vamos passar a visão pra vocês aí agora Beleza, mano Se você não pegou a visão É um som, mas com contexto de história, tá ligado? E tudo mais O começo ali é em relação a duas mulheres se relacionando e tudo mais Sendo um relacionamento amoroso E passa essa visão, né? Inclusive, se você ver ali o áudio da... O que aparenta ser a mãe dela Tipo, ah, falando, ah, eu entendo o seu lado Gostei de ter conhecido o seu amor e coisa do tipo E depois o som vem ali com a valorização da mulher dentro da música Que é bem interessante também, tá ligado? Retrata a mulher ali de ambas as formas Com uma valorização ali No sentido bastante positivo, tá? Independente do tipo de corpo que você tem Ou coisa do tipo E no final a gente vê o quê? Uma crítica, tá ligado? E como no começo da história contou Que ela tinha sido agarrada Aparentemente pelo braço e tudo mais Eu me relacionei de que seja ela Nesse contexto de começo Agora no final, tá ligado? Mas... E daí ela vai comentar Com o cara ali E o cara fala assim Ah, mas ele é seu pai Ele bate com o seu pai Isso não é correto, tá ligado? Ninguém resolve as coisas na porrada, mano Então, vocês entenderam que é uma crítica, tá ligado? Não ele tá passando a visão do que é certo ou errado E sim uma crítica da parada E eu achei o projeto fantástico, mano Tá ligado? Uma ideia muito foda mesmo Precisamos de mais disso Entendeu? Nas músicas Em tudo que a gente vai fazer Porque esse bagulho ficou bom, mano Esse bagulho ficou foda Tá ligado? Merece um reconhecimento dessa parada Eu gostei muito, mano Quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acharam dessa ideia Conseguiram pescar todas as visões que eles tentaram passar Comente aqui embaixo a opinião de vocês E qual que é o próximo react aqui do canal Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado? Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais Muito importante que você me siga lá Primeiro link nada mais é do que o meu canal De vlogs de código e de free file E segundo link nada mais é do que a minha loja de iPhone Diretamente dos Estados Unidos iPhone de vitrine, lacrado Tudo lá pra vocês É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo É nóis, tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau